Paulo César Vasconcelos, Ricardo Rocha, Tiago Maranhão. E o papo rende aqui no intervalo, a gente tem que ter um programa só do intervalo. Vamos falar agora da denúncia de fraude nas eleições no Vasco da Gama, porque o presidente Eurico Miranda respondeu a essas denúncias. Dois torcedores disseram que nunca pagaram um centavo para se associar ao Vasco da Gama e mesmo assim votaram no Eurico. Vamos ver a reportagem. A defesa de Eurico Miranda foi o ataque. O presidente do Vasco acusou o torcedor que fez a denúncia, Otávio dos Santos Pires, de ter recebido dinheiro de adversários dele. É evidente, e é mais do que evidente, que esse seu Otávio, que eu não conheço, esse tal de Tatá, ele está comprado para isso. Comprado. Está comprado para fazer esse tipo de afirmação. Ontem, Otávio dos Santos Pires disse ao RJTV Segunda Edição que ganhou um título do Vasco sem que precisasse pagar uma única mensalidade do clube em troca do voto na chapa de Eurico Miranda. A oferta teria sido feita por este homem, Cláudio Marcelo de Oliveira, conhecido como o Grilo da Oficina. Numa mensagem de áudio enviada para Otávio, ele explica que é fácil comprovar qualquer data de associação ao clube. Isso porque os eleitores têm que ser donos do título com dois anos de antecedência para ter direito ao voto. Eles deram o público e o gato deles lá, entendeu? Eles botaram como que já tem dois anos no caso de... como sócio, entendeu? Isso aí, eles são águia disso aí, entendeu? Pode ficar tranquilo. Em entrevista ao repórter Pedro Bassan, Eurico Miranda acusou um advogado, que, segundo ele, é ligado à chapa opositora de criar as denúncias. O advogado, esse Alain Belaciano, está aí. Induziu, levou para a delegacia para eles irem depor, foi na delegacia, fez as denúncias, está conduzindo tudo. Desde o começo, eu venho acompanhando os movimentos da situação e identifiquei várias pessoas que participaram dessa fraude. Muitas não quiseram falar, muitas se recusaram a falar a verdade. E algumas poucas, graças a Deus, tiveram coragem e hombridade de falar a verdade. O Otávio foi uma dessas pessoas que teve a coragem de falar a verdade. Agora, nunca ofereci nada para ele, ele nunca me pediu e a chance é zero de ter qualquer tipo de pagamento. A suspeita de irregularidades na eleição do Vasco está sendo investigada pela polícia. E a justiça também analisa se houve fraude na urna 7, a urna usada pelo torcedor, que diz ter sido cooptado para votar em Eurico Miranda. O prazo para a conclusão da perícia no caderno de votação dessa urna termina na segunda-feira. Depois que a denúncia começou a ser apurada, Cláudio Marcelo de Oliveira conversou por mensagens de áudio com o Otávio dos Santos Pires. Eu estou orientando o meu pessoal, entendeu? O que eu arrumei, que deve ter umas 12 a 13 cabeças, entendeu? O meu pessoal já estou orientando já, entendeu? Agora, os demais aí tem que ser quem arrumou, entendeu? Cada um que resolve o teu problema para lá, entendeu? Ontem, no RJTV segunda edição, outro torcedor botou mais uma urna sob suspeita, a de número 3. Uns meses atrás, aí um funcionário do Vasco me deu a carteirinha para eu poder votar. Eu não precisava pagar, eu fiquei na dúvida com ele. Aí ele, não, é só você ir lá no dia lá votar e acabou. Depois que entrega, aí vai até a urna, aí eu fui até a urna, é a urna 3. Ele e o outro torcedor são de Magé, na região metropolitana do Rio. Assim como o homem que admitiu recrutar torcedores para se associarem ao Vasco. Cláudio de Oliveira já foi candidato a vereador na cidade. E nem é tão apaixonado assim pelo clube. Na foto, aparece vestindo a camisa do maior rival do Vasco. Mas o que o presidente do time acha dessa história de alguém oferecer título do clube e mensalidades pagas? O fato de alguém ter pago para um grande número de sócios, como eles dizem, que conhecem outros, dezenas, na mesma situação, seria um fato grave também. Por quê? Isso é que eu pergunto a você. Por que seria um fato grave se alguém pagar para o outro? Porque eles receberam tudo isso a título de trocar pelo voto. É o que eles dizem. Ah, é isso. Eu estou me bastando no depoimento deles. Isso é o cara diz. Isso é o cara diz. Então você tem quatrocentos e tantos de uma urna que votaram. Você pega o depoimento de dois, três, quatro, cinco, seis, dez e quatrocentos. Eu tenho aí gravado o depoimento de muitos que votaram, mais de duzentos que não dizem isso, dizem o contrário. Então porque cinco, seis, dez disseram isso, isso é... Qual é a gravidade? O senhor acha esse processo normal? Não, eu não vejo irregularidade nenhuma. Não tem irregularidade nenhuma. No meu entendimento não existe irregularidade nenhuma de chegar e de pagar. O que que impede de uma pessoa pagar para três sócios, para quatro sócios, para dois sócios? Porque é feito um processo regular. É feito um processo regular. Isso não tem... Eu não tenho dúvida e asseguro que é feito assim. É, não é muito convincente, né, essa defesa só do Eurico, sei lá. Porque ele fica, ah, mas o que que tem? Só ele que falou. Não, ele minimiza a questão. Seria interessante ele trazer dados, trazer informações. Ele minimiza a questão, mas eu acho que o fundamental aí vai ser o papel da justiça. Isso aí. O papel da justiça vai ser determinante para que tudo seja esclarecido e para que em nenhum outro processo eleitoral de qualquer outro clube se adote práticas que no mínimo são questionáveis, entendeu? Então a reportagem informa que nessa segunda-feira a perícia judicial sobre a urna 7 estará concluída. E aí a gente tem que partir do seguinte... Eu, pelo menos, parto do seguinte princípio. A justiça, isenta, preocupada com a lisura, a transparência da eleição, vai dar o seu veredito, o seu resultado final. E pronto. Nós não temos que depois é ficar contestando a decisão da justiça. Eu aguardo ansiosamente o pronunciamento da justiça após a conclusão da perícia. Para que a vida possa continuar no Vasco da Gama, né? E principalmente por isso. O Ricardo jogou lá, conhece, eu conheço o Vasco, tenho um enorme carinho pela história do Vasco, é uma história popular, principalmente por isso. O Vasco não pode ficar sujeito a esse tipo de situação. Porque todos esses dirigentes passam, mas que quando se fala é, ah, o Vasco, ah, é o Vasco, ah, é o Vasco. Então, o esclarecimento que virá com a conclusão da perícia judicial servirá para definitivamente acabar com qualquer tipo de questão ou dúvida sobre eleição. Ricardo, eu não quero te perguntar sobre a eleição em si, mas do clima num clube, quando tem essa indefinição tão grande e o time vai enfrentar uma Libertadores da América, um torneio tão importante, foi tão difícil para o Vasco conseguir isso. São renovações para ser tratadas, o treinador se fica ou não com o novo grupo, se fala que o treinador vai ficar. Mas é como o Paulo falou tudo, eu acho que vai ter uma justiça, vamos ver o que é que vai acontecer e aí tem que parar, porque não dá para ficar recorrendo. Isso está parecendo mais o título de 87, Flamengo e Esporte. Esporte já ganhou dez vezes, independente de quem é campeão ou não, se é Flamengo ou Esporte. Mas a justiça, dez vezes deu ganho ao esporte. Então, eu acho que o Vasco precisa sim parar, eu acho que vamos esperar até segunda-feira ter essa definição e o Vasco segue, porque o Vasco não é só Eurico, não é oposição. O Vasco é grande, é maior do que tudo isso. Cada um tem sua história, mas precisa ter uma definição. Achei que o Ricardo não ia querer entrar em polêmica, ele puxa logo o título de 87. Não, mas não é polêmica não, mas é verdade. Essa polêmica, o torcedor do Flamengo e com razão, ele acha que é campeão. O do Esporte também, não é polêmica não, cada um vai puxar do seu lado. Eurico está puxando do lado dele, a oposição também, mas precisa ter uma definição. E isso vai ser arbitrário pela justiça, até porque o Vasco não é de ninguém, o Vasco é do seu torcedor. Esse é o grande proprietário do Vasco, o seu torcedor. Boa, Paulinho. Vamos fazer mais uma parada aqui no Troca e na volta, vamos ouvir o que disse Bruno Silva, se ele vai ou não para o Cruzeiro. A gente volta já.